Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central avisa a empresas que vai liberar o WhatsApp Pay Pois é, Banco Central dá uma notícia boa, alegra a galera aí junto ao WhatsApp Pay, que vai voltar a deixar funcionar as operações aí É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon e eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações, eu acompanho o canal há mais de um ano e meio eu tenho 20 anos e já alcancei aí mais de 16 cartões incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de 5 mil e o meu cartão do Nubank também com acima de 2 mil reais de limite Valeu pessoal, abraço aí Banco Central avisa empresas que vai liberar o WhatsApp Pay Pois é, os meios de pagamento receberam uma mensagem animadora do Banco Central nesta sexta-feira, dia 31 de julho Autoridade Monetária autorizou a volta dos testes com o WhatsApp Pay o que estava proibido desde 23 de junho segundo fontes ligadas às empresas de adquirência A formalização da autorização ainda não chegou mas está prevista para ser recebida ainda nesta semana Assim, a Cielo, a companhia que estava mais avançada na parceria com o Facebook para permitir transações financeiras por meio do aplicativo, deve sair na frente da concorrência que será grande As empresas vão iniciar os testes assim que chegar a formalização do Banco Central, disse a fonte Em junho, o Banco Central havia impedido o projeto argumentando que poderia haver riscos para o sistema financeiro O CAD também havia alegado algo semelhante Porém, poucos dias depois, o órgão antitrust liberou os testes Faltava apenas o Banco Central A autoridade monetária também atrasou a viabilidade do WhatsApp Pay em vistas ao seu projeto próprio de transação instantânea o PIX, que foi antecipado para 5 de outubro Os dois projetos, um privado e outro público devem movimentar sobremaneira o mercado de adquirência Tornando obsoletas as maquininhas Pois, são fundamentados nas transações por QR Code nos smartphones Que notícia boa! Pois é, o Banco Central dando a nota aí A Cielo dispara junto aí, né? A empresa Facebook para fazer os testes E aí, vai começar então os primeiros pagamentos via WhatsApp Pay É uma conta digital de pagamento também O WhatsApp vai se transformar, né? Você vai poder fazer pagamentos, transferências Tudo nos seus contatos junto ao WhatsApp Então, vai se chamar WhatsApp Pay Uma continha digital que começa a nascer então Nos testes aqui no Brasil Primeira vez que isso acontecer no mundo Será no Brasil a primeira vez que serão feitos esses testes também Que bom! Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver quando vai ser liberado E quando vamos poder começar a usar essa nova tecnologia de pagamentos E transferências e outras coisas mais Que eles vão aplicar aí junto ao WhatsApp, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus!